Com a gente é o Gabão da Vanzo Games, hoje estou aqui com vocês para um novo vídeo de Fortnite e de qualquer coisa, queria agradecer pelo apoio sensacional de vocês, vocês têm curtido demais o vídeo de sensibilidade linear, das melhores retomadas de high ground, de por que você não está melhorando e também a gente está chegando a mil seguidores no Insta, me siga aí para também, muito obrigado a vocês que estão usando o código Vanzo na loja, não deixe de usar o código que ajuda demais e se você quiser aparecer no vídeo, manda uma foto usando o meu código no Insta ou alguma compra que você vai aparecer aqui com o teu nome e também deixa o seu like aqui no Não demora nem um segundo, eu sei que nós youtubers enchemos o saco de vocês com isso, mas é porque não mudou nada para você, mas para a gente faz uma grande diferença e não demora nem um segundo, hoje no vídeo vamos ver dicas sensacionais, cara, vocês sabem que eu gosto muito dessas dicas que tipo, são coisas óbvias que ninguém está fazendo e são coisas que você vai poder aplicar direto no teu jogo depois de assistir esse vídeo e eu consegui essas dicas graças ao Flea, dei uma passada no canal dele, as dicas dele são realmente sensacionais, são coisas tão óbvias, mas como que ninguém tinha pensado nisso e faz uma diferença gigantesca A última dica é uma que no começo não faz sentido, mas eu fiquei bem surpreso porque é o que mais me ajudou, então se preparem E gente, antes de qualquer coisa, eu fiz um vídeo das melhores configurações de controle, porque sim, também depende da configuração de controle, de como você vai conseguir e a qual velocidade você vai conseguir editar E basicamente você vai querer ter double edit, eu expliquei tudo no vídeo naquele canto, mas em dois segundos, é basicamente você, double edit é quando você entra no modo de edição e confirma a tua edição em dois botões diferentes Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma janela, eu vou conseguir entrar no modo de edição, selecionar a janela e confirmar quase ao mesmo tempo, fazendo uma sequência dos três botões, você vai conseguir fazer edições muito rápidas, é isso que os propens fazem Beleza? A primeira dica é para você ganhar muito tempo, para você acelerar suas edições, você vai querer, como os propens fazem, você percebe que nem dá pra ver o que eles estão fazendo Tipo, eles não esperam entrar no modo de edição, os quadradinhos aparecerem, selecionar o quadradinho e depois confirmar só depois de ter visto, não Eles já sabem exatamente onde estão os quadrados, quando ele mirar ali, ele sabe que vai ser a janela, ele sabe que vai ser uma porta, ele sabe que vai ser um ângulo do quadrado Então, por isso, vocês têm que se acostumar com isso e tentar fazer tudo numa sequência sem ver nada na tua tela, literalmente isso Então, para treinar isso, é o que eu tenho aplicado e ainda é uma coisa que eu tento melhorar, porque eu não sou jogador profissional, vocês sabem muito bem disso Eu só tento passar minhas dicas para vocês melhorarem o mais rápido possível E o que eu fiz e o que o Flea tem recomendado é você fazer, é o que eu sempre falo, é fazer as coisas em cada passo e aí você vai combinando todas as coisas juntas Então, basicamente, o que você quer treinar é você quer entrar no modo de edição e selecionar quase ao mesmo tempo Então, por exemplo, uma janela, como vocês estão vendo na tela de vocês, vocês podem ver que o quadrado azul mal aparece, porque eu entrei no modo de edição e selecionei quase ao mesmo tempo Aí, quando você se acostuma com isso, você vai querer fazer o próximo passo, que é selecionar e confirmar a edição, confirmar a janela E aí, quando você conseguir esses dois, você vai conseguir entrar no modo de edição, selecionar e confirmar quase instantaneamente E aí você vai querer fazer para a próxima coisa mais importante, que é redefinir as suas peças, redefinir a janela, rebotar a parede E aí você vai querer fazer a mesma coisa, entrar e redefinir ao mesmo tempo no modo de edição e depois redefinir e confirmar Você faz os dois separados, entrar no modo de edição, redefinir e quando você estiver com isso acostumado, redefinir e confirmar a edição o mais rápido possível E aí, combinando os dois e combinando tudo isso junto, você vai conseguir entrar no modo de edição, fazer a janela e confirmar e depois, quase instantaneamente depois, entrar no modo de edição, fechar a janela, redefinir a construção e confirmar a edição E gente, essa segunda dica vem do Mongral, que assistindo ele, eu percebi que, cara, vocês sabem muito bem que as edições deles são realmente incríveis Ele manda demais, obviamente é um dos maiores jogadores do mundo, mas ele deixa tudo muito encurtado, tudo é muito preciso São só movimentos pequenos, porque você, quando você está editando, você provavelmente está selecionando do meio do quadrado para o outro meio do quadrado Sendo que isso não é necessário, porque só você selecionando, tipo, o quadrado vai ser selecionado em qualquer parte, qualquer área do quadrado E se você só passar do limite do quadrado, você já vai estar selecionando o próximo Então, por exemplo, vocês estão vendo as edições que eu estou mostrando na tela de vocês Só selecionando os quadradinhos no meio, você já vai conseguir fazer uma edição muito grande Então, isso é uma coisa que você tem que melhorar e que também é muito complementar com a última dica que eu vou mostrar para vocês Que você quer tentar deixar os movimentos os menores possíveis para ser mais preciso, para ser muito mais rápido E combinando com a de antes, você vai já aumentar a velocidade das suas edições Agora, em paralelo disso, meio que o contrário é que você também não pode deixar de selecionar as peças, os quadrados por menos tempo Porque muitas vezes você já percebeu que, por exemplo, você quer cortar a escada no meio Você acaba, tipo, arrastando muito rápido e soltando ou confirmando muito cedo Então, também, tome o tempo de, quando você já conseguir esses movimentos mais curtos, já se acostumar com isso Cara, tenta também não confirmar ou soltar a edição rápido demais que você vai errar muitas edições Isso é uma coisa meio óbvia, mas é o que acontece comigo, com os pró-players também Toca bem em selecionar tudo direitinho Essa próxima dica também é incrível, coisa muito óbvia que ninguém está fazendo e que faz uma diferença insana Que você já vai poder aplicar direto É você pegar ângulos melhores Então, por exemplo, você quer cortar a escada no meio Se você estiver em cima, cara, você vai ter que mexer tua câmera demais Só que se você pegar um ângulo melhor, afastado Olha isso, você vai conseguir editar com um movimento de nenhum centímetro na tua tela E essas são coisas também que você tem que tentar ver qual o melhor ângulo para você fazer tais edições Para virar a escada também, de longe você consegue um tiquinho Essa é uma edição que eu costumo usar bastante Quando eu estou em cima do inimigo, eu tenho a rampa em cima, ele está embaixo Se você estiver no meio, você vai ter que olhar assim em diagonal Vai ter que fazer um movimento gigantesco na tua tela Mas se você estiver colado no canto direito da tua rampa Você vê que, cara, para virar a escada e ter o inimigo embaixo de você Em uma posição perfeita para você atirar nele Vai ser um movimento de edição minúsculo Vai ser uma coisa de centímetro, de milímetros na tua tela E isso faz com que você vai, cara, multiplicar por três Vai ser três vezes mais rápido, quatro, cinco vezes mais rápido você editar Já que o movimento é cinco vezes menor Gente, uma coisa também que vocês devem ter percebido É que às vezes quando você está no modo de construção e que você quer editar Às vezes, mesmo se a peça estiver na tua frente, você não vai estar editando aquela peça Você vai estar editando a peça que você está selecionado no modo de construção Embaixo à direita da tua tela, você vê a peça que está lá E é só essa peça que você vai poder editar Subindo uma rampa e editando cones e chãos Você, muitas vezes, vai editar o chão E quando você quer editar o triângulo, você não vai conseguir Porque você está selecionando um chão e você não vai conseguir Então, às vezes, é melhor editar com a tua picareta Então, essa é uma coisa também que tem que ficar de olho Esse é um erro que... Não é um erro, mas é uma coisa meio chata do jogo Que às vezes isso acontece E agora uma dica que pode parecer meio boba Mas, gente, é também você relaxa as tuas mãos Eu vejo gente que segura o controle muito forte assim E isso vai atrapalhar também nas edições Porque você apertando forte, você faz um movimento maior Para selecionar, para entrar no modo de edição Para confirmar as tuas edições Sendo que se você tenta focar nisso, relaxar a mão, deixar a mão bem solta As coisas... você acaba fazendo movimentos mais leves, mais rápidos Mais leve acaba sendo mais rápido Quando você quiser fazer uma edição E por isso que os próprios aí Que jogadores profissionais que fazem edições Insanamente rápido Ou face weight, etc Você vê que, cara, ele está mal segurando o controle Ainda mais que muitos deles jogam de claw Então jogam, tipo, assim Cara, você vê que ele está... A mão está muito leve Os dedos estão relaxados E ele faz tudo muito rápido E quando você está com a mão tensa Segurando, apertando no controle forte Você perde muito tempo E esses milissegundos fazem uma grande diferença No meio de uma build fight E finalmente, a grande dica Que pode parecer não fazer sentido E que eu também tinha ficado muito surpreso no começo É abaixa sua sensibilidade de edição Não adianta você ter 1.8, 1.9, 2, 2,5, 3 de edição Porque como vocês têm percebido com as dicas Tudo, na verdade, é importante É na precisão E os movimentos são muito pequenos Você não precisa fazer movimentos gigantes E eu, por exemplo, eu estava percebendo que, cara Com 1.8 de edição, 1.9 Eu estava ultrapassando demais os meus quadrados Eu estava muito para fora E eu acabei abaixando para 1.3 Eu estou quase pensando em abaixar ainda mais Porque você não precisa fazer movimentos grandes São só movimentos pequenos E eu estou acertando muito mais E quase na mesma velocidade Porque eu já me acostumei para onde eu quero o meu cursor Antes, a minha mira Antes de começar a entrar no modo de edição Como eu falei para vocês na dica 1 Eu já sei onde está tudo Eu já sei exatamente o movimento que eu quero fazer E eu estou fazendo uns caminhos minúsculos Que não precisa de edição alta Precisa de precisão Acertar perfeito esses movimentos Então não adianta você ter edição alta Então é isso, gente Tomara que você tenha curtido o vídeo Deixe seu like Me siga no Insta Estamos chegando a mil seguidores Se inscreva no canal Fazem as minhas dicas de Fortnite do Brasil Vejo vocês na próxima Valeu, falows Peace